O que eu estou dando tiro rapaz talka. Que maravilha de peixe cara Esse lindo livro. Primeira do dia. Primeiro arremesso Pegar um do seu lado aí, Faldinho. Oh, peguei! Pegou! Nossa! Vixe, Paulinho! Pegou outro? Pegou outro? Aí o peixe me trouxe para... Abre a boca, não! Eu já estou não ia... Não, mas isso aí não é garaté, não! Você está parando já, Luciano? Já os três não, hein! Vamos começar a separar já, filhão, filhão... Um, dois, três, quatro para cada, tá bom! Opa, op, op, op! Opa, aí, já! Um, dois, três, quatro para cada, tá bom. Um, dois, três, quatro para cada, tá bom! Vem que porra Nossa Não meia água Não meia água Naquela isquinha verdinha Não sei se é bom em Estou me arrastando Sai do pau Não meia água 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 Eu troquei as garatas A desse peixinho aqui Escapulinha 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 Caravoceta Nossa Eu estou dormindo Correiro Nossa Agora Olha isso Não pode tentar mesmo aqui ali Ele pegou de um jeito aqui que está perigoso Pega mesmo Pega mesmo Pessoal Só vou escapulir já Questão Pega só Cato... Carauso... Mais um bom Isso nós vamos devorar ele Tchau 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 O que é isso? hum 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 da galhada não tá pega ainda sai tanto de paquinha ó o tanto aqui ainda nossa o cardum de paquinha milhões ó tem milhões milhões aí ó aí pessoal tamanho bora bichinho porra nossa senhora uuuh traíra o rei doido vilinho traíra? traíra ó só o tanto que tem cara milhões de traíra aqui pessoal ó ó lá ó 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 Você tá doido? Nossa, se capoliu, você bota fé, véi? Escapou! Porra! Nossa! Você tá doido? Nossa, se capoliu, você bota fé, véi? Ô amiguridinha! e aí pessoal Opa! Opa! Nossa senhora, pessoal! Vou até um buroto aqui! Vou até um buroto! Pega ainda? Escapou! Ah, rapaz! Caramba, velho! Não tá ficando um buroto, velho! Ufa! Ufa! E aí, pessoal! Pegou a traíra! Paramos de fazer o acampamento! Paramos de fazer o acampamento! Paulinho já tá fazendo aquele filézinho Tico na areiazinho já tá no jeito Top demais da conta Paulinho mestre culinário Nossa traíra não é isso, meu? Pessoal, vê? Cara, o tamanho dessa traíra, velho Ei, Mato Grosso, São Bruto Olha que lugar bonito Ó, cara, olha que cristalino Show de bola Tirando o brabão lá Que deu pipoco lá Tá top, né? Tá no vídeo Ai, ai Tive que trocar as garatas aí É da bem bizarra, pessoal Porque Peguei um grande ali Que ele Abriu minhas garatas aí É tudo Aí o tamanhozinho Tá aqui em cima do cardumbinho deles Que tava batendo Aqui tem mais, hein? Ó Ó Ó, chega da briga Traíra e o Faltando de tucunaré aqui, ó Tucunarézinho Vai 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 Não quis correr Corisco Traíra Traíra, mano Traíra, mano É doido, menino Pegou Porra Faltando de tucunaré Faltando de tucunaré Faltando de tucunaré Com a razão Urra Faltando de tucunaré Tá Faltando de tucunaré Ah, isquinha Matheus Escapule meu peixe Vai não, caralho Nossa Nossa O tamanho desse Paca, louco Faltando de matrinchando atrás O tamanho dessas matrinchando, cara Nossa O tamanho das matrinchando Matrinchando de dois palmos, Paulinho E pega mesmo Caralho 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 Ô, mutreco Pacão bonito Rapaz Aí, meus amigos Que maravilha Que maravilha de peixe, cara Esse lindo, lindo, lindo A vida, meu filho A vida Olha que lindo, cara Cara do céu Até mata embolado aqui Caralho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.